Neste vídeo você vai conhecer a vida e obra de João da Gama Filgueiras Lima, conhecido como Lelé. João da Gama Filgueiras Lima ficou conhecido como Lelé e nasceu em 10 de janeiro de 1932 no Rio de Janeiro. Nesta época conheceu a arquitetura por acaso e antes de entrar na faculdade Lelé era músico. Formou-se em arquitetura no ano de 1955 pela Faculdade Nacional de Arquitetura do Brasil, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recém formado foi trabalhar em Brasília com Oscar Neymar e Lúcio Costa, onde a vida deste carioca tomou rumo quando ele abraçou a missão de construir a Superquadra 108, em 1957. Ali o recém formado arquiteto Lelé conheceu os primeiros desafio e iniciou uma amizade com Oscar Neymar. Em depoimento Lelé diz, foi uma experiência de vida com sabor de aventura. Começamos erguendo infraestruturas para os operários. O prazo apertado levou à industrialização e à pré-construção. Lelé se destacou na arquitetura unindo o modernismo e a singularidade de seus projetos com conforto nas edificações. Obteve influências de Miss van der Rua, Lercobosier, Frank Lloyd e principalmente Alvar Autos. Em 1962, no Centro de Planejamentos da Universidade de Brasília, junto ao antropólico Darcy Ribeiro, participou da implantação do primeiro campus da Universidade de Brasília, onde trabalhou na primeira metade da década de 60. Ele era responsável pelo curso de arquitetura e por desenvolver projetos de Neymar. Talvez por isso, Lúcio Costa tenha descrito Lelé como construtor de Brasília, enquanto Neymar era o criador. A amizade entre os dois perdura. Oscar foi uma espécie de mentor intelectual e generoso, solidário e leal. Coisas hoje raras, mas fundamentais, diz Lelé. Pioneiro em sistemas de pré-moldagem com concreto e argamassa armada, fez escolas e creches de modo rápido e econômico. Por mais de 30 anos, projetou para a rede pública de hospitais Sará Kubitschek. Foi onde suas pesquisas com tecnologia e planejamento dos espaços alcançaram a plenitude. Lelé também começou a integrar o aço, o material mais barato com liberdade em espaços e curvas e o ar puro construtivo, grande conforto ambiental e a humanizar centros de atendimento de reabilitação com ventilação natural e enfermarias abertas. Lelé foi o fundador do Centro de Tecnologia da Rede Sará, onde atuou por décadas. E também expandiu sua carreira aplicando tecnologia de pré-fabricação de concreto armado, estrutura metálica e argamassa armada. Lelé não só fez projeto de todos os hospitais da Rede Sará, como também executou as construções dos mesmos e projetou o mobiliário dos hospitais. Quando a sustentabilidade era uma palavra ainda bem distante dos noticiários, o arquiteto Lelé já se debruçava sobre as pranchetas para criar projetos econômicos e de baixo impacto ambiental. A maior parte das obras de Lelé encontra-se fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os arquitetos da arquitetura moderna no Brasil, Lelé é o que leva mais longe as experiências da industrialização de componentes na construção civil, sobretudo em argamassa armada. Orientado pela dimensão coletiva da arquitetura, trabalha prioritariamente para o poder público em programa de grande alcance social, edifícios residenciais, escolas, hospitais e equipamentos urbanos de saneamento e transporte. Nesse sentido, cria uma alternativa concreta para a prática arquitetônica em projetos públicos no período de pequenas oportunidades e atuação profissional. Suas obras destacam-se pelas combinações entre a exploração da industrialização na construção civil e a criação de componentes pré-fabricados em série. Recurso da forma livre, frequentemente curvas sinuosas, herdado com seu convívio com Oscar Neymar. O diferencial de Lelé, porém, é o baixo custo e o curto prazo. Seus projetos para a construção de edifícios, em particular hospitais, são todos com custos muito reduzidos, aspecto muito relevante para um raro grupo de arquitetos que, além de dominarem o ofício de criar e construir, valorizam o lado social das obras. Sua principal qualidade é aliar a construção de prédios à formalização de elementos, que compõem o próprio edifício. Ele pensava desde a maca que será usada pelo paciente no hospital, até a espessura da viga que sustenta o prédio e ainda produzia os materiais envolvidos nos dois projetos. Eu acho que nós, o perfil do arquiteto sempre foi aquele perfil ligado ao processo de construção, ligado ao uso do prédio. Então, a arquitetura tem que ser pensada como um processo. Ela não pode ser pensada como um desenho. São fases que se integram. Então, para isso, o arquiteto não pode perder sua posição de coordenador. O arquiteto é um generalista, por essência. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti